Quanto dinheiro o governo Lula vai destinar ao Rio Grande do Sul? Pressionado a reagir diante da destruição causada pelas inundações, o governo federal tem anunciado dezenas de bilhões de reais em socorro ao Estado. As medidas reúnem desde linhas de crédito, recuperação de estradas e escolas, reforço na segurança pública e um auxílio direto de R$ 5.100 a famílias afetadas. Mas o valor total não está claro por causa de informações imprecisas e contraditórias. Uma análise que eu fiz para a BBC News Brasil e que foi corroborada por especialistas em contas públicas mostra que o governo Lula está inflando em bilhões a ajuda federal ao Rio Grande do Sul ao divulgar esses dados. Eu sou Mariana Schreiber e explico neste vídeo como as medidas estão sendo questionadas e o que diz o governo sobre as críticas. Já adianto que a gestão Lula nega que tenha divulgado informações erradas sobre os valores e diz, entre aspas, que tem trabalhado para dar uma resposta célere e sem precedentes para uma tragédia também de proporções inéditas. Eu já volto a falar da resposta do governo. Antes, vamos de fato aos números. Em 9 de maio, o governo federal fez seu primeiro grande anúncio de medidas para socorrer o Rio Grande do Sul com um pacote de R$ 50,9 bilhões. Mas, concretamente, o desembolso do governo federal deverá aplicar por volta de R$ 7,7 bilhões. Isso porque parte dos R$ 50,9 bilhões inclui antecipação de benefícios que já seriam pagos de qualquer forma, como o Bolsa Família e a restituição de imposto de renda, além de adiamento de impostos, dinheiro que mais tarde o governo receberá. Mas o principal é que, dentro desse montante total, R$ 39 bilhões são, na verdade, linhas de crédito para pequenas empresas e produtores rurais que perderam tudo nas enchentes. Ou seja, são empréstimos que terão condições especiais de juros mais baixos. É o que explicou o ministro Fernando Haddad no anúncio do pacote. A maioria desses valores são valores de crédito, mas nós estamos falando de uma injeção de recursos da ordem de R$ 50 bilhões. E como funcionam essas linhas de crédito emergenciais anunciadas pelo governo? O governo dá uma garantia ao dinheiro que será emprestado por bancos públicos e privados aos produtores e empresários. A garantia do governo permite aos bancos reduzir seu risco e, assim, oferecer crédito com juros mais baixos. Mas o dinheiro a ser emprestado vem do próprio banco e quem tomar as linhas de crédito vai ter que pagar o empréstimo em algum momento. O dinheiro do governo federal só vai entrar em cena se houver calote para compensar os bancos. Na prática desse primeiro grande pacote anunciado, o governo deve gastar R$ 7 bilhões para impulsionar essas linhas de crédito e mais R$ 700 milhões para estruturar projetos de reconstrução e pagar seguro-desemprego a trabalhadores afetados no Rio Grande do Sul. Bom, apesar disso tudo, todo montante de R$ 50,9 bilhões foi classificado como, entre aspas, investimentos do governo federal no Rio Grande do Sul em contas oficiais das redes sociais. Veja essa postagem de Paulo Pimenta, agora ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio ao Rio Grande do Sul e do próprio perfil oficial do Lula. Enquanto isso, o Ministério da Fazenda chegou a afirmar, abre aspas, ao todo, as iniciativas representam um impacto de R$ 50,9 bilhões em recursos cedidos ao Estado, fecha aspas. Essa linguagem sugeria que todo esse montante seria diretamente transferido ao Rio Grande do Sul. Depois de ser procurada pela reportagem, a Fazenda reconheceu que a informação estava errada, deletou o post e corrigiu o texto no site. Já outros conteúdos do governo que foram questionados permanecem no ar até o momento que eu gravo esse vídeo. Eu conversei com economistas a respeito. Segundo Braulio Borges, não está errado incluir as projeções de crédito como parte das medidas para socorrer o Estado. Mas ele ressalta que não é correto chamar isso de investimento do governo federal, já que se trata essencialmente de antecipação de benefícios, adiamento de impostos e estímulos a empréstimos. Outro economista, o David Ecaxe, falou o seguinte. Dada a situação de calamidade, a contabilidade dos recursos de fato gastos pelo governo federal deve ser muito rigorosa e muito transparente, porque há toda uma pressão no mercado financeiro para conter ao máximo impossível os gastos com o Rio Grande do Sul. Então, se os gastos são inflados para fazer propaganda política, isso pode prejudicar gastos necessários logo à frente. Está sendo muito inflado, os números são inflados. Dê Caixa, consultor do PSOL, mas não falou a reportagem em nome do partido. Vamos agora ao segundo ponto questionado na comunicação do governo, a dupla contagem dos valores anunciados. No dia 11 de maio, o governo Lula publicou uma medida provisória, abrindo crédito extraordinário de R$ 12,2 bilhões ao Rio Grande do Sul. Crédito extraordinário é um mecanismo que permite ao governo liberar recursos novos fora dos limites da lei de orçamento. Esses R$ 12 bilhões vão servir para cobrir gastos já anunciados, como os R$ 7 bilhões para alavancar linhas de crédito e os recursos extras para seguro-desemprego. Também vão bancar algumas despesas novas, como atendimentos de emergência da Polícia Federal, reposição de remédios, limpeza e reforma de escolas e reconstrução de rodovias. Apesar desse segundo anúncio incluir medidas do primeiro pacote, canais oficiais da gestão Lula e perfis de ministros nas redes sociais passaram a divulgar uma soma dos recursos destinados ao Rio Grande do Sul, como se os valores fossem completamente adicionais. Alguns falavam que os recursos já somavam mais de R$ 60 bilhões, outros que já somavam mais de R$ 62 bilhões, sem detalhar como chegavam a esse cálculo. Neste vídeo, por exemplo, o narrador contabiliza duas vezes medidas anunciadas pelo governo ao Rio Grande do Sul, além de omitir que a maior parte do dinheiro é para linhas de crédito. Já foram liberados pelo Estado mais de R$ 60 bilhões. Na quinta-feira passada, o governo já havia anunciado um pacote econômico de quase R$ 51 bilhões. Esse pacote é composto por 12 medidas, que beneficiarão 3,5 milhões de pessoas. O governo também antecipou o cronograma de pagamentos do abono salarial no Estado. E no último sábado, o governo federal anunciou o crédito extraordinário de mais de R$ 12 bilhões para custear ações emergenciais no Estado. Como é possível ver nesse vídeo, o narrador cita o pacote de R$ 50 bilhões, sem detalhar que a maioria dos valores são linhas de crédito. Depois cita a antecipação do abono salarial como se fosse uma medida nova. Mas esses valores já fazem parte do primeiro pacote. Além disso, o narrador cita o crédito extraordinário de R$ 12 bilhões como um recurso para custear ações emergenciais de diferentes órgãos federais. O vídeo omite que mais da metade do valor vai alavancar linhas de crédito já contabilizadas no primeiro pacote. O economista Gabriel de Barros acha essa conduta reprovável. Infelizmente, é surpreendente, mas não é inacreditável que o governo esteja inflando os números e fazendo dupla contagem para ganhar a narrativa de que não faltou ajuda. O governo está usando a estratégia como vetor político para se alavancar do ponto de vista eleitoral, o que é totalmente aprovável. Eu procurei a Secretaria de Comunicação da Presidência, que negou ter divulgado informações erradas. Em nota, ela diz A nota diz ainda, abre aspas, que as ações do governo federal não se encerram nos anúncios já realizados até o momento, inclusive porque a real dimensão do impacto econômico ainda está sendo mensurada. O que deve, inclusive, elevar a ajuda financeira do governo do Brasil ao Estado, fecha aspas. A Secretaria de Comunicação disse também que as medidas adotadas até o momento estão detalhadas no portal do governo e que publicações de forma resumida dessas iniciativas não constituem erro ou má-fé. Bom, para além do debate sobre os gastos estarem inflados, as medidas anunciadas até agora são positivas? Os economistas que eu ouvi avaliam que as medidas adotadas pelo governo federal vão na direção certa e oferecem um socorro emergencial a famílias, empresas e municípios afetados. Mas eles acham que será insuficiente diante do tamanho da catástrofe, algo que o próprio presidente Lula reconhece. Outro ponto em que especialistas e governo concordam é que não se sabe ainda qual será o valor total necessário para reconstruir o Estado. Uma coisa é certa, será uma tarefa longa e custosa. Por hoje eu fico por aqui, obrigada pela audiência e até a próxima.